É isso aí galera, a gente tá aqui em Balneário Camboriú pra fazer a cobertura do Asper FC 49ª edição e hoje a gente tá com uma participação especial aqui fazendo a cobertura da pesagem vou deixar ela pra você sentar e falar dela mesmo Olá galera, eu sou Camila Nobre, jornalista da Focados no Tatame vou estar com vocês no canal RTF fazendo a cobertura do evento do Asper FC ao lado do Guilherme já que não tinha ninguém melhor, vai eu mesmo né já que eu tô machucado também não vou poder participar do evento embora eu preferia participar do evento vamos lá né, vamos fazer o Miguel, vamos falar uma bobagezinha porque é meu ponto forte e vamos deixar a parte mais, como é que eu posso dizer, técnica a entrevista pra Camila a gente vai fazer um duelo pessoal aqui mas vai ser fora do octógono acho que eu vou ganhar, bora lá então galera, eu tô aqui com o Thiago Tavares ex do UFC e hoje participando no Asper FC exatamente categoria de peso, Thiago é 70 quilos 70 quilos, peso combinado, então fora da categoria é isso, exatamente normalmente eu luto, eu tenho 27 lutas nas 70 quilos na minha carreira e as últimas 4 lutas foram na meia-meia né essa luta agora, como a gente fechou a luta 10 dias antes e tal que entramos, enfim fechei com o Brigadeiro Brigadeiro procurou adversários e o Maurício Machado aceitou lutar comigo foi o único que aceitou, inclusive temos que dar créditos a ele imagina, ele tem grandes chances existe chance de ele ganhar de mim todo mundo tem chance porque ele tem dois punhos igual a mim mas ele teve muita humbridade em aceitar coisas que o Brigadeiro ligou pra outras academias e não quiseram foi em cima da hora, foi né foi em duas, duas últimas semanas então a gente fechou essa luta de 70 quilos 70 quilos e 400 gramas né a gente tem o Thiago como um dos brasileiros com uma das carreiras mais estáveis dentro do UFC quanto tempo você ficou dentro do UFC? agora em abril dariam 10 anos 9 anos e meio, quase 10 anos uma década dentro do maior evento de MMA foi legal, foi uma boa história eu sou muito grato ao UFC eles me deram praticamente toda a minha vida o meu dinheiro, a minha carreira eu sou muito grato ao UFC é como, até como meu próprio empresário diz né Thiago, tô negociando vai voltar então, enfim eu não sei se eu vou voltar se eu não vou mas a verdade é sou muito grato ao UFC eles me deram muito entendeu eu sempre me considerei um bom funcionário digamos assim foram 18 lutas das 18 lutas 7 foram bônus da noite como performance da noite melhor luta da noite deu pra forrar o bolso também eu sou muito grato ao UFC de verdade cara, de verdade comecei hoje a primeira bolsa na UFC é 4 vezes maior de valores do que quando eu lutei eu peguei o UFC em 2007 no comecinho quando a UFC tava dando aquele boom né mas foi legal foi legal qual que é a expectativa do Thiago agora? contando o Aspera e em diante aqui pra carreira do Thiago então eu tô com algumas negociações eu tô com algumas negociações já em andamento na Rússia a Rússia tá com dois eventos muito grandes que são a ACB Fight Night já tá em negociação que são eventos que pagam bem tanto quanto o UFC tem no Japão também que estamos em negociação também enquanto isso na verdade eu tenho dois compromissos amanhã vou dar meu melhor e vou estar lutando contra o Maurício e em março eu vou lutar novamente no Aspera em março no Aspera que haverá em Florianópolis na grande Florianópolis mas é a primeira vez que eu lutar em casa em muitos anos nunca lutei nunca lutei o único que eu lutei no estado foi no Sul Fight aqui em Manoro e Camboriú e tô lutando de novo agora então eu vou estar lutando em março dia 18 17 de março em Florianópolis na grande Florianópolis entendeu depois vamos ver se eu vou assinar com um evento russo quem sabe japonês quem sabe volto pro UFC o futuro Deus pertence o futuro Deus pertence perfeito Thiago obrigado pela atenção por enquanto uma boa luta pra você amanhã valeu tô aqui agora com mais um ex-atleta do UFC Alberto Huda que vai lutar aqui no Aspera FC na cidade de Balneário Camboriú na 49ª edição do Aspera Fera obrigado por conversar com nós aqui um prazer conhecer qual que é a expectativa pro combate se estudou teu adversário conhece ele é conhecer a gente conhece só por vídeo né eu já vi ele lutando em alguns eventos que tinha aqui da cidade que a gente sempre acompanha né a a estratégia da luta é inibir as quedas dele né que ele tem bem né e a base canhoto como eu já tinha falado já né que é um adversário canhoto então como na academia a gente tem rapaz canhoto que treina com nós então a gente já tá bem esperando já o lado forte dele que eu acho que seria isso daí né embora sim a gente tenha um evento foi pra acontecer amanhã a gente sempre fica com aquela curiosidade como é que foi a tua passagem no UFC como é que foi a experiência pra você ter participado do maior evento do mundo e como é que é hoje a tua realidade atual como é que foi ter saído qual que é a tua expectativa voltar a outro evento enfim a expectativa tipo foi muito bom ter entrado no maior evento do mundo né a experiência foi grande não tive uma boa atuação lá né devido a alguns problemas algumas coisas que teve né tipo acostumar com o clima de lá tudo a segunda vez não a segunda vez eu perdi mesmo foi um vacilo que eu dei mas foi uma experiência boa que eu tive na minha vida tudo pretendo voltar tô aqui lutando mais de novo aqui se for preciso lutar em eventos pequenos eu luto não tem problema isso sempre falei né luta é luta né luta é luta não importa onde tu tá lutando lutando lá e lutando aqui a adrenalina é igual é a mesma aqui até mais o que eu falo por causa que a galera tá ali a torcida é mais mais nossa tipo minha do adversário onde cria mais expectativa né da luta e tá voltando pro maior evento do mundo ou outros eventos grandes também que tem isso com certeza né vou tô batalhando pra isso plano pra luta amanhã expectativa uma previsão aí é ganhar o quanto antes né isso é a previsão acho de todo atleta né é expectativa né é a expectativa é ganhar o quanto antes né pra botar logo esse sofrimento ir embora e coisa e partir pra próxima luta show de bola Uda obrigado pela participação manda um recado pra galera do canal RTF e aí galera acompanha lá vai ser um lutão tá fica com Deus aí todo mundo forte abraço aí pra vocês e aí galera a gente tá aqui com o Winderton Barbosa você já conhece ele já participou com nós no canal RTF e pra quem pergunta se o cabelo dele é de verdade pô esse trem é de verdade mesmo cara fala aí desse cabelo aí é esse cara é muito mas enfim esse cabelo é de verdade mesmo né esse cabelo é original o Winderton vai estar lutando aqui no Asper FC Balneário Camburu na 49ª edição contra o Uda ex-UFC qual que é a tua expectativa estudou teu adversário o que que tu espera dele pro teu combate o que que você vem se preparando pra isso olha é um é um cara duro né um cara que é é muito agressivo um cara que sempre andando pra frente então acredito eu que a gente tem uma estratégia já pronta traçada né e espero que esteja seja um ótimo combate aí pra galera e dar um show né sempre dando show aí pra galera sair daí do do ginásio contente eu tô perguntando pra todo mundo assim ó arrisca uma previsão pro teu combate assim ó qual que é a expectativa vai ser nocaute no segundo round olha eu 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 assim na minha opinião primeiro round aí quero terminar essa luta aí com um nocaute beleza Winderton um bom combate pra você obrigado obrigado pela participação manda um abraço pra galera aqui do canal RTF aí galera RTF aí um abração aí vamos aí assistir dessa luta aí valeu é isso aí galera agora a gente tá com o Glyco Nego França você já conhece o Glyco já participou com nós no canal RTF e aqui a gente vai entrevistar ele antes da sua primeira luta após o UFC Glyco qual que é a expectativa pro combate no Asper FC é fala galera aí do RTF Trindade é um prazer estar aqui de novo e a expectativa é muito boa a gente vai votar num evento nacional é tô muito bem treinado e agora vou dar show aí na categoria certa é tem essa mudança aí né você tava lutando uns 70kg no UFC e agora tá vindo pra 77kg mais confortável como é que você tá sentindo quanto a isso? agora nessa categoria eu tô mais confortável porque pra 70kg eu cortava muito peso mas quando podia soro na veia eu ainda conseguia render bem nas lutas e agora nós sabemos que não pode mais usar soro intravenoso então eu tava muito lento nas lutas e tava lutando fraco aguentando um round só e não tava rendendo mais e nós treinamos juntos né Trindade a gente sabe que do jeito que nós treinamos a gente precisa pelo menos dois rounds e meio aí na pressão pra começar a cansar no terceiro round e como eu falei do jeito que nós treinamos não é pra cansar em um round só então com certeza o desempenho aí físico e técnico vai ser bem melhor porque o procedimento não foi tão agressivo dessa vez lógico a gente espera um rendimento físico muito superior das tuas últimas participações né mas enfim quanto ao teu adversário deu uma estudada sabe qual é o lance dele o que tu espera do teu adversário e o que tu se preparou quanto a isso é então o adversário tem a mão dura ele tem a mão direita overhand muito duro então é ficar a luta inteira com a mão esquerda alta sem abaixar pra não acontecer nenhum susto e trabalhar na longa e se ele tiver muita pressão claro que a gente vai procurar trabalhar o solo mas estamos treinando muito aí o boxe com o Trindade e também com o professor Alexandre e se sobrar aí vamos dar uma mão pesada podemos nocautear também e qualquer coisa tem um batalhão de brinde ah não se é aquele jeito né Trinário a gente respeita muito o adversário mas se ele me der as costas aí vai ser só uma vez show de bola Glaico uma boa sorte pra ti que eu espero que tu não vai precisar quem treina não precisa e tu é um cara que merece então a gente espera que eu acho que acredito que todo mundo que acompanha o canal ETF também gosta te acompanhou conversando com a gente um pouquinho da tua história e gosta de você acho que é difícil o cara não gostar dessa figura o cara é gente finíssima Glaico um bom combate pra você manda um recado pra galera a gente tá brincando assim qual que é a tua previsão pro combate vai acontecer isso em tal round ah então beleza muito obrigado Trinário pela oportunidade mais uma vez abraço a galera do RTF e eu acredito que eu vou finalizar o Júlio Billick no primeiro round Triângulo Limão show de bola valeu valeu é isso aí obrigado pessoal tô aqui com o Cowboy é um dos organizadores do Aspera conta pra gente quando que tá a preparação quais as expectativas de vendas público bom a preparação sempre é é cansativa é demorada é muita coisa pra montar é uma correria é pesagem é atleta chegando mas estamos lá na montagem a expectativa de público em Balneário Camboriú eu acho que vai dar eu queria pôr umas 5 mil pessoas né mas eu acho que vai chegar aí 3 mil a 4 mil pessoas no ginásio durante o dia com as lutas de grepe e as lutas de MMA um público bom então vai alcançar e pra gente tem alguma novidade aí conta nós temos uma novidade que todo evento que a gente passa a gente tem um projeto chamado Áspera do Bem que é um projeto que eu visito as APAES ou casas de crianças DAL porque eu sou presenteado com uma criança DAL meu filho Davi e eu passo nesses projetos e deixo um projeto de luta lá de boxe pra coordenação motora deles e no amor pra DAL aqui eu deixei eu vou levar eles ao ginásio totalmente gratuito e vão 42 crianças dessa casa visitar o evento e fazer sempre um show poxa que bacana hein Cowboy super bacana um bom evento pra vocês a gente se vê por lá muito obrigado um bom evento pra nós né você também tem que trabalhar bastante oss oss oss